Música Resolução conjunta, Ministério do Turismo e o César Dili, no Ministério de Administração Estadual. Música Resolução conjunta, Ministério do Turismo. Música Resolução conjunta, Ministério do Turismo e o César Dili. Música 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 tem a ver. Mas aí, então, a equipamento merece isso durante fulano do Nenya Lara. E depois, nesse local que ela fala, que não é o dia 7, amanhã vai, vai, então tem nada que tá, que não tem nada que tá. E na tinta, dia 7 de outubro, sempre sai, logo pela indicação nacional para o Nenya Lara. Então, no dia 7, local que ela fala, que se dá para criar condições de recargar o completo voto, que se quer colocar o seu Cáculo e o seu Cáculo... que tem que colocar o seu Cáculo na vida. Então, deixa o seu Cáculo e o seu Cáculo… E depois, o seu Cáculo e a Vitória, em 500 mil milímetros, ele tem uma bagunça para a vida, o seu Cáculo e o seu Cáculo. Tem uma bagunça para a vida. e para o seu filho de casa de curandre terá de turismo para o comportamento a lo que é bem-vinda a lo que é o da salem ea é o momento de pitamos das aam e-mail-te a ruca e-ganda-gode mulai manajete o pai ternyha a lo que é bem-vindo itamos considerando o no o que é, o que é, o que é, o que é? Naoite durante o tempo russo, mas estou em campo e não é o que é atrevo, mas estou a viagem de fazer isso. Estou em filha falha, ganhei, e a parte a Nelós, a parte a Nelodia, durante o tempo que está indo naoite até o tempo, o que é atrevo. Eu sou o meu bispo Atã Oana, o nosso ministro de Estatado, e estou. Ativados e atividades do Sistema Turístico, sempre, e eu considero o Sistema Turístico de Jolzunia, Ramlao, a cidade de Sanca, e a cidade de Sutiã. e a elevação da Nemos, a resolução da Nemos, menciona quando há sítios turísticos que incluem a Nessamos, já, a Patrícia Nia, tinha Cristo Rei Marmel, João Paulo II, Tassi Tolo, tinha na Infestor Foto-Bese, Nossa Senhora Santuária de Cara, a lei, né, em quadra cirúrgica. A toda a lei, a equipa da TAC Force, né, a equipa de trabalho, né, composto, assim, o Ministério do Turismo, Nemos, Ministérios relevantes, estatal, agricultura, o meio ambiente minha, Nemos, assim, a autoridade locais, e, nilceze, assim, o CRE da Nenha. Também, há quatro anos de serviço, e se não clava, lá, abre a linha, para a tabela, a Segura Unida, a TNB, e até outro, a domina, no respeito tomar. E, depois, a equipa de transformação, dirijo, assim, diretor-geral, Ministério do Turismo, Nenha, Nenha, que lidera a equipa da TAC Force, né, e, começar, o bairro, a partir, começar a TNB, ou de HALO, que é o serviço, primeiro, HALO levantamento, vai, é a fatinha turística, o Ramelão, né, segundo, HALO, a equipa de TNB, HALO regras, para atribuir a Segura Unida, o funcionamento, a TNB, terceiro, estabelece organização de gestão, destino turístico, e, para a Nenha, incluímos comunidades, irmãs do Brasil, a bobe-semeria, no Brasil, Rato-Belico, a lei, a saifa, a lei, a participação, com a comunidade local, importante ter isso. Também, o que se estabelece, é que organização, gestão, destino turístico, e, no ar, para a Nenha, e também, gerar, fatem, bar. E, depois, quarto, tem que ser formosa, assistência, advocacia, vai, já, comandadeira, no visitante, e, mesmo, banho. E, quinto, e, agora, que, a gente, que, a equipe da TNB, devemos, HALO, plano, implementação, monitorização, avaliação, vai, já, serviços, né, toma. HALO, fie, a, 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 Nós ainda vamos falar com a Serapis, com a Serapis, e com o quê? Nós já temos que estar aqui no dia. Nós vamos falar sobre o senhor e a local, ou o senhor? Mas eu vou falar sobre ele. Nós estamos falando sobre o senhor. Nós vamos falar sobre o senhor, 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 o senhor. o trabalho com a comunidade. Nós vamos para o bairro, o bairro é um bom trabalho para o bairro. Quando nós estamos indo para a barra, quando nós estamos indo para a barra, Você vai para você, você vai para que eu vá pra você. Você vai para você só compre water. Você para que você vá ir pelo rato. E hoje, você pode fazer isso para ver com o bravo de vocês. Então você vai fazer isso aqui mesmo. Então é muito obrigado! Mármã e Cristo, Mármã e Cristo, Mármã e Cristo, saiba na...